Olá, bem-vindos ao Jornal das Oficinas TV. Arrancamos com um toque de aventura e damos a conhecer uma viagem entre a Europa e a África. A Exide está a apoiar a equipa de Challenge 4 durante a sua viagem desde o Cabo Norte, na Noruega, e o Cabo Agulhas, na África do Sul. Esta equipa quer completar o desafio cabo a cabo, que representa 19 mil quilómetros, em apenas 13 dias. Viajam num Volkswagen Touareg, equipado com a bateria Exide AGM, que utiliza componentes e materiais de elevado desempenho, incluindo separadores de lã de vidro, ligas de chumbo estenho avançadas e aditivos de carbono únicos. Otimizada para operações com carga parcial, esta bateria é indicada para carros grandes, como SUVs, vans, veículos com start-stop e equipamentos elétricos de elevado consumo. A Federal Mogul Motor Parts apresentou no Salão Automecânica os seus produtos premium. Os êmbolos leves, neural e elasto-thermic, as pastilhas de travão Eco-Friction sem cobre, da Ferodo e as chumaceiras sem chumbo glico. A estratégia é reforçar a sua posição enquanto fornecedor de várias marcas e continuar a oferecer um elevado nível de serviço ao mercado pós-venda, com formação, apoio técnico e assistência de marketing. O Salão Automecânica superou todas as expectativas. Com mais de 4.600 expositores e cerca de 150.000 visitantes profissionais, a feira alemã bateu o seu próprio recorde. Foi um salão cheio de novas oportunidades de negócio, como confirmou Olaf Murhoff, diretor da Automecânica. Em conversas de minhas reuniões, de camadas de camadas, eu posso dizer que é confuso, todo mundo está fazendo o negócio, e todo mundo está ficando feliz, então eu também estou feliz. O general sector de partos, partos, componentes e sistemas, que são aproximadamente 40%, e o outro lado é o reparecimento e o equipamento de trabalho. Então, esses são os dois principais sectores, e também temos o gestão de IT, o car wash city, que é muito bom, e também temos os acessórios em tuning. E foi também no Salão Automecânica que a Mail apresentou o seu disco de travão melhorado, com revestimento de verniz UV. Graças à moderna tecnologia de pintura, os discos de travão Platinum estão agora melhor protegidos contra a corrosão. Além desta melhoria, a montagem também foi facilitada, tendo sido removidos dois passos. O parafuso de fixação adequado já não precisa de ser encomendado, e também já não é necessária a remoção demorada de película de óleo. Assim, o disco de travão está pronto para ser montado. O Nissan Pulsar chega em outubro. Exibe um design aplativo e uma estrutura compacta, dispondo de um interior espaçoso e funcional. Além disso, recorre a vários elementos tecnológicos, como o controle ativo do chassi, o escudo de proteção inteligente e o sistema Nissan Connect. No arranque, este familiar compacto estará disponível com dois motores. 1.2 DIGT, a gasolina de 115 cavalos, e o diesel 1.5 DCI de 110 cavalos. Para o final do ano, fica reservada a variante turbo-gasolina. O novo Pulsar tem quatro níveis de equipamentos, mas todos incluem de série, ar-condicionado, ecrã de assistência à condução de 5 polegadas, vidros elétricos, sistema de motorização de pressão dos pneus, e seis airbags. A Opel apresentou os serviços de emergência OnStar, que devem ser lançados em toda a sua gama de veículos já em 2015. Com o Automatic Crash Response, assim que o sistema detecta a ocorrência de um acidente, o OnStar estabelece automaticamente a ligação entre o veículo e um operador de formação em emergência. Se um ocupante solicitar socorro através da ativação de um botão, ou se não houver resposta da parte dos ocupantes do veículo, é enviado apoio de emergência para o local. O OnStar é atualmente responsável pela ligação de cerca de 7 milhões de veículos nos Estados Unidos, Canadá, China e no México. Os operadores estão em funções 24 horas por dia e, em média, os seus serviços recebem duas chamadas a cada segundo. A Renault vai apresentar, no Salão de Paris, o Eolab Concept. Concebido tendo por base um automóvel do segmento B, este protótipo integra quase 100 avanços tecnológicos, que serão progressivamente integrados nos futuros modelos da gama. Para anunciar um consumo de 1 litro aos 100 km e emissões de CO2 de 22 gramas por quilómetro, o Eolab Concept resulta da combinação do trabalho realizado em três vertentes, aerodinâmica, redução de peso e tecnologia ZE Hybrid. Esta última conjuga motores a gasolina e elétricos. Com uma aerodinâmica apurada, este Concept pesa menos 400 kg do que um automóvel do segmento B, dispõe de uma carroçaria que combina aço com alumínio e materiais compósitos, aliado a um tejadilho em magnésio que pesa apenas 4 kg. A fechar, recorde que está à porta à Expo Mecânica, que vai decorrer na Expo Honor em Matosinhos. O Jornal das Oficinas e a Revista dos Pneus, que são media partners, vão ter um stand neste evento. Apareça, por hoje é tudo, fiquem bem.